Puxar todas as colunas ou pilares em Episodes Gladiolos te dá um achievement ou troféu como recompensa. Nesse vídeo vamos mostrar exatamente a localização de todas essas colunas. Pra você não se perder, é sempre bom você matar todos os inimigos antes de você puxar as colunas. Então vamos lá. A primeira área você vai ser notificado que você pode fazer essa mecânica, então com certeza você não vai perder. Existem 5 colunas aqui. Tire todas. As próximas colunas estão no lanche a luta com esse dragão. Depois de matá-lo tem uma no final e uma no início dessa área. Arranque as duas. Próxima coluna já é dentro da caverna, nessa área avermelhada. São 3 colunas aqui. Arranque-as. Próxima parte é logo depois nessa luta contra vários inimigos. Assim como o dragão, existem duas colunas aqui. Uma no início do lugar e outra no final. Subindo as escadas você vai achar mais inimigos. Depois de matá-los a gente pode tirar algumas colunas no chão. Temos 3 colunas aqui. Cuidado pra não perder a terceira. Começando a entrar na caverna depois do acampamento, você vai ver mais uma coluna. Pouco depois do inimigo que fica na parede, você vai poder arrancar mais duas colunas. As últimas colunas ficam depois que você derrota o Umbaba. Você não precisa ir até o altar. Aliás, é até melhor você não fazer senão a sala fica escura. Mas no fundo das salas você vai ver a última coluna que você deve arrancar. Com isso, você arrancou todas as colunas do episódio de gladiolos e já deve ter recebido seu troféu e o achievement. Também fiz o vídeo sobre o item picker, que é outro achievement que a gente pode conseguir no episódio de gladiolos. Que deve estar sendo opado no mesmo momento desse vídeo e você deve estar vendo a indicação dele em si. Clique nele se quiser conferir. Caio aqui trazendo pra vocês mais um vídeo. Valeu, um abraço e até mais. Um abraço e um abraço e um abraço.